Música Muito feliz que o podcast faz nove meses e trouxeram a grávida de tal bateria Trouxeram a grávida e a gravidinha Piada de gordo não pode A gravidinha sou eu Vocês estão me ouvindo bem? O microfone está aqui? Não, estamos surdos É que eu estou com a mama aqui no microfone e ela está aqui no carinha Entendeu? No carinha Nossa Você que trouxe, tem que dar gás, velho Você que trouxe, dá gás, ele está com a mão no exame, eu estou no carinho Não, e o pior que sou eu, seu amor, bola O pior que sou eu, da pior qualidade Eu estou avisada, velho O pior que o Caraca falou para mim, cara, vamos fazer uns programas sensacionais, aleatórios A gente traz sempre duas pessoas que se conectam Aí tem eu, o amendoim, o confuso, o sobrinho No meu caso, eu tenho um ponto especial muito peculiar Eu só me interesso por garotão Garotão? Só garotão Se Madonna pegou Jesus, eu vou nos querubins, todo mundo sabe isso E fala de cara, velho, quem gosta de pau, velho, é o orquídeo Professora Nissinha, eu lembro até hoje Vamos brincar de cúmulos Você sabe cúmulo, né? O que é o cúmulo do basquete? Sim, cúmulo da... Jogando a sexta, acertando o sábado Sim Aí eu ali falei, tem um cúmulo aqui, eu aqui, ó Já meninão... Tem um cúmulo aqui Aí a outra menina falou, qual o cúmulo da velocidade? Eu falei, eu sei Aí a menina respondeu, eu não lembro o nome da menina Você, lógico, a menina na frente, né? É fechar a gaveta com a chave dentro Aí eu pensei, não Não foi isso que eu aprendi Tem nada a ver com isso De velocidade, pô Não é isso, professor Não é isso O que que é, Eros? Falei, não, é cagar em cima da árvore e descer pra ver o cupiscar Tem uma muriçoca voando aqui dentro A galera não toma banho, né, velho? Não, é pernilongo Dengue É exigícios Olha, um pernilongo, me fez lembrar da minha prima Eu tenho uma prima que o apelido dela é pernilongo Por quê? Só para de chupar no tapa É Eu Ela casou virgem Ela casou Ela disse, casou Diz que queria casar virgem Aí casou Duas semanas depois Ela ligou Para a mãe dela Mamãe, eu quero me separar A mãe dela falou, por quê? Falou, mamãe, eu não aguento mais Esse homem quer comer meu cu, não, mãe Ele só quer comer cu Meu marido só quer comer cu É cu de manhã, cu de tarde, cu de noite Esse homem tem um problema com cu Eu não quero mais, não Mamãe, quando eu casei Meu cu parecia uma moeda de um centavo Hoje parece uma moeda de um real A mãe dela, que é isso, minha filha? Vai se separar por causa de 99 centavos? Não compensa Não compensa isso, não Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo De outras pessoas Com outra pessoa Eu estava em Curitiba Conheci uma menina E, pô Aí eu falei para a menina Pô, vamos lá para o hotel Ela falou, eu vou, mas não vai acontecer nada Sim, lógico Vamos, vamos, vamos Mais vamos Mais vamos Chegou na porta do hotel Eu falei, vamos subir Ela falou, eu vou subir, mas não vai acontecer nada Eu falei, tá bom, vamos Cheguei no hotel Já meti o índio Tirei a roupa Meti o índio Tirei a roupa Aí ela falou, ai Vamos ali no banheiro Que eu quero te mostrar um negócio Eita Ela entrou no banheiro e falou Sabe que eu sou cantora? Eu falei, caralho, cantora Ela falou, eu sou cantora E eu só de cueca Só de cueca Você índio Eu só de cuequinha aqui assim Eu falei, ah Eu quero ver isso aí Lógico Achando que ela ia falar Daqui seu microfone Sei lá, qualquer coisa Ela falou, apaga a luz Eu falei, ah, mano Agora é a hora Apaguei a luz Quando eu estava tirando minha cueca Eu comecei Começou a cantar E eu aqui assim, ó Já botou na igreja Nem fudendo, irmão Ela cantou a música inteira e foi embora Nem fudendo Ela mandou a música Tinha uns 18 anos Eu era novinha Ela mandou a música e vazou Mandou a música e foi embora Caralho Você aplaudiu, pelo menos Vou falar o que? Eu estou lá ouvindo o bio Que situação Que gente coriga Só mandando aqui, ó Puta situação E daquela olhada, né Que puta situação Eu falava Você parou o quê? Uns 20 segundos parado assim Tentando entender o que está acontecendo Não, eu estava com o pau Já apertando ele Para ele ficar meia vida, sabe Porque ninguém quer mostrar o pau Dando aquela bombada, é Porque o pau Você não pode mostrar ele duro Porque aí já corta armado Mas você não pode mostrar ele mole Não, tem que ser Maria mole Tem que dar duas lucinadas aqui Para ele fazer só um É Tipo, primeira fase do Transformer Aqui só Só Ele engatilhou aqui Ele fica gordinho Fica parecendo aquelas latinhas De coquinha, sabe É A coca pequena